E aí galera beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e nesse vídeo você vai ver como transformar o seu celular Realme C35 em um roteador de internet. Tem uma função que permite com que ele se torne aí esse roteador. Só que essa função, já adiantando, ela não é sobre a parte da Wi-Fi. Você não vai pegar a rede Wi-Fi e transformar ele em um ponto de acesso da rede Wi-Fi sua. E sim da rede de 4G, a rede imóvel. Então é assim, você tem uma função nele que você consegue habilitar. Você vem aqui nas configurações e aqui nas configurações você vai acessar a opção de rede e internet. Aqui em rede e internet várias outras opções vão aparecer e você vem aqui em ponto de acesso. Pode clicar nela. Eu digo que é um ponto de acesso e não de rede Wi-Fi porque muitas pessoas perguntam se ele funciona dessa forma ou se é isso que ele vai fazer e não é. Tanto é verdade que aqui na rede Wi-Fi ela está mostrando que está ativa. Está aqui com a rede que eu estou conectado no meu roteador nesse momento. Mas quando eu venho aqui em ponto de acesso Wi-Fi, eu clico em cima. Olha o que ele mostra ali que está desativado. E quando eu ativar de forma instantânea a rede Wi-Fi é desligada e fica só na 4G. Liguei, desativou a rede Wi-Fi, já estou somente na 4G. Aí agora eu vou configurar meu ponto de acesso. Meu ponto de acesso terá o nome Realme C35. Você pode colocar qualquer um. Pode vir aqui em segurança. Temos WPA2, WPA3 pode deixar ela mesma. Vai aqui em senha. Vai colocar uma senha. A minha vai ser essa senha aí. Realme C35. Altere a sua. Deixe uma senha mais difícil. Então ali Realme C35. Beleza. Banda do ponto de acesso. Posso alterar aqui a banda. Escolhendo 2.4 ou 5. Desativar ponto de acesso automaticamente quando nenhum dispositivo estiver conectado. Aqui a conexão máxima. Posso ter até 10 dispositivos simultâneos. O que seria isso? Eu posso pegar aqui, compartilhar a minha rede 4G com um outro celular. Uma outra ali, uma Smart TV. Um outro dispositivo que vai consumir a internet também. Então ele vira um ponto de acesso para vários dispositivos. Então 5 conexões máximas. Ali SSD oculto, SSID. É o nome da rede. Eu não vou deixar oculto. Vou deixar visível. E pronto. Está dizendo que não tem nenhum usuário conectado. Nesse celular aqui de testes, o que eu vou fazer? Eu vou acessar aqui as configurações da rede Wi-Fi. Eu estou usando aqui a minha rede Wi-Fi. Estou configurado nela. Mas eu tenho já aqui a rede. Realme C35. Então vai aparecer aqui. O nome do ponto de acesso está aparecendo do lado ali. Realme C35. Vou clicar em cima e vou em exibir senha para colocar a senha correta. Está ali. Senha do dispositivo. Até peguei ali para pegar uma colinha. E vou digitar. Realme C35. Realme C35. O R é maiúsculo. E vou clicar em conectar. Ao clicar em conectar, ele vai aparecer. Conectado. Então beleza. Já conectou. Está aquele lá. O Realme C35. Compartilhando a internet 4G com esse celular aqui. O Moto G. Tome cuidado para não deixar essa parte aqui ligada. Modo de lista permissiva. Sem querer eu já esbarrei a mão nela aqui. E fui fazer o procedimento e ele não conectava. Então não deixe essa opção aqui marcada. Conectei. Está certinho ali. Pronto. E aqui nessa parte se eu for agora abrir o Google Chrome. Vou abrir o Google Chrome. Nesse aqui ele está abrindo normalmente. Nesse aqui também. Eu já estou aqui no nosso site. No site edersonwilliam.com.br. Onde diariamente você aqui confere os nossos tutoriais de todos os canais tech aqui do YouTube. E ele está aqui acessando normalmente. Posso entrar aqui em um tutorial. Nesse aqui que está sendo compartilhado na internet. Clico nesse outro. Normalmente ele vai mostrar aqui os conteúdos. Se eu saio dessa tela aqui. Saio dessa tela nesse. Ao clicar aqui na mesma parte em configurações rede internet ponto de acesso. Ele vai mostrar aqui ponto de acesso que tem uma pessoa conectada. Um usuário conectado. Deu até as informações dele aqui. Estarão borradas para vocês. Mas está aqui uma informação de usuário conectado. Se eu sair do ponto de acesso. Desligar o ponto de acesso. Eu posso voltar aqui a ligar a rede Wi-Fi nesse. Ele vai voltar a conectar na rede Wi-Fi. E esse aqui também. Se ele já tivesse uma outra rede aqui conectada. Ele já mudaria de forma automática também. Bom pessoal. A dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou. Deixe um like no vídeo. Compartilhe com seus amigos. E até a próxima.